Oi, minhas meninas lindas, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vim aqui, gente, porque eu quero compartilhar com vocês qual que foi a minha experiência, assim, com o cronograma capilar da Plankton, qual o efeito que fez no meu cabelo, qual produtos eu gostei mais, qual eu gostei menos, enfim. Uma seguidora me sugeriu, e aí eu achei interessante, falei, verdade, eu contei, comecei a fazer, mas eu não contei o meio nem o final. Então, assim, como eu ainda tô fazendo, é uma coisa que eu quero fazer durante muito, muito tempo, até o final, porque realmente, pra mim, foi super positivo. Então, eu vou mostrar cada produto individual pra vocês, contar mais ou menos o que eles fazem, qual foi a minha experiência com cada um, e aí depois eu conto um resumão pra vocês de como foi seguir o cronograma, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar, gente, com essa vermelhinha aqui, tá, que é a máscara de reconstrução, aqui diz reconstrução imediata. Ela é indicada pra cabelos extremamente danificados, tá, a reconstrução é pra cabelos que estão quebradiços, cabelos que acabaram de sair de uma descoloração, por exemplo, sabe? Que eles são sensíveis, precisando ali de uma força, de uma reconstrução. Então, ele é indicado pra esse tipo de momento capilar, tá bom? Eu gostei muito, mas é aquela coisa, ele precisa ser usado com muita moderação. Ele é um produto que se usado em excesso por conta da queratina, ele acaba pesando o cabelo e quem sabe até seja um efeito rebote, tá? Então, se você usar demais em excesso todos os produtos que tenham queratina, de um modo geral, eles vão danificar o seu cabelo. E não porque é ruim ou porque, ai, não sei o que, mas não sei o que. Não, gente, o cabelo tem etapas, ele precisa de certos cuidados. E a reconstrução, ela tá numa fase ali de tipo, o nível máximo que o seu cabelo tá danificado, sabe? Então, se o seu cabelo tá médio, mais ou menos, igual o meu, já não tá mais tão danificado quanto antes, quando eu tava platinada, por exemplo. Então, a reconstrução entra de vez em quando ali no meu cronograma, não é sempre, tá? Mas eu gosto muito desse produto, apesar de ter usado, assim, variado, né? Eu não uso sempre. Mas ele é incrível pra mim. E o cheiro que tem... É tipo como... Parece abacaxi, mas não é. Nossa, gente, todos os produtos são incríveis de cheirosos, sério, maravilhoso. Mas eu não sei dizer do que que tem cheiro. Não sei. E esse produto aqui, gente, assim como a linha toda de cronograma, tá? Os outros dois produtos são com efeito teia. Pra que que serve o efeito teia, Ju? O efeito teia é aquele que faz assim, sabe? Que ele puxa, dá aquele puxa-puxa. E ele serve pra entregar melhor os nutrientes, todos os produtinhos, sabe? Aqueles componentes que são tops, que estão nas máscaras. Eles servem pra entregar aquilo no seu cabelo. Então, ele vai grudar, sabe? E quando você for passar, você vai ver que você vai precisar de pouco produto. Por quê? Porque ele vai aderir muito ao seu cabelo. É um produto mais cremoso, não é um produto, ó, que é líquido, sabe? É um produto mais consistente. Então, você vai conseguir economizar muito mais máscara com esse efeito teia. Com um pouquinho, você consegue aplicar em todo o cabelo. Então, eu super recomendo. Mas, enfim, dos três produtos, ele é o terceiro, que eu mais gosto, assim, sabe? Ele tá em último lugar não por causa dele em si, sabe? Mas é isso que eu falei pra vocês. Meu cabelo não tá tão verificado. Então, quando eu uso, dá uma pesadinha, mas nada demais. O segundo é o de nutrição, gente. Ele é uma delícia. Ele tem um cheiro de coco surreal, gente. Surreal. Essa linha é incrível, maravilhosa. Na verdade, tudo que a Plankton faz tem um cheirinho maravilhoso. Pelo menos as vezes que eu já testei, assim, não teve um que eu falei, não. São tudo, ó... São todos maravilhosos. E esse aqui não seria por menos, tá? Ele também é maravilhoso. E ele eu já consigo usar mais vezes, tá? É uma etapa que tá mais presente no dia a dia. Que é o quê? Cabelos ressecados e sem vida. Sabe quando o seu cabelo tá sem brilho, tá sem graça, tá meio... Usa uma nutriçãozinha pra você ver se não dá uma melhorada boa. Nutrição, dá pra você fazer uma equitação também com óleo de coco, com azeite. Mas eu confesso pra vocês que o óleo de coco começou a pesar o meu cabelo. Claro, eu também deixava um tempão, 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 né? Mas falaram que podia, então eu deixava. No começo fazia um efeito legal, mas depois começou a pesar. Então eu percebi que se eu uso produtos específicos pra isso, eu consigo otimizar o meu tempo. E o meu cabelo tem um resultado muito melhor, tá? Até porque essas máscaras, você consegue fazer um tratamento ali de 10 a 20 minutos. Você já tá pronta, entendeu? Então elas têm essa tecnologia de ser mais rápidas do que, sei lá, o azeite que você põe. Aí o cabelo vai ficar chupando todos os nutrientes que ele tem. Mas vai demorar muito mais, tá? Então, gente, ela também tem efeito teia, tá bom? Um cheiro incrível de coco. Parece um manjar, sabe? Uma delícia esse cheirinho. E ela tem na composição óleo de coco, tá? Manteiga de karité e tucumã. No meu pódio, ele tá em segundo lugar, tá? Ele tá em segundo lugar porque ele entra um pouquinho nessa questão de pesar o cabelo também por conta do óleo de coco, dos nutrientes em si, né, gente? A nutrição, ela também tá ali balanceada no cronograma capilar. Não é uma coisa que dá pra fazer toda a lavagem, sabe? Mas eu faço e quando eu faço, ó, o cabelo fica impecável. Em primeiro lugar, tá a minha etapa favorita, gente. Favorita. Eu amo esse creme com todas as minhas forças. que é esse aqui, opa, esse aqui que é o de hidratação, tá bom? Ele tem na composição dele tamarilhos e óleo de pracaxi e avelã. O cheiro disso aqui não tá escrito. Fica no cabelo mesmo, tá? Ai, eu amo. Ai, eu amo com todas as minhas forças, gente. Eu amo de verdade. Ele é uma delícia, delícia, delícia. E aqui diz que ele é pra cabelos totalmente opacos. Por quê? Um cabelo que tá sem hidratação, sem a água, né? Ele vai ficando sem brilho, vai ficando sem... Sabe? Sabe aquele cabelo opaco? E ó, o meu tá bem brilhante, né? Por quê? Porque eu tô fazendo cronograma, tô seguindo direitinho. E aí, com o tempo, você vai pegando e vai sentindo o que você precisa. Então, por exemplo, ah, meu cabelo tá sem graça hoje. Ah, eu sei que eu posso usar a hidratação, que eu vou devolver água pro meu cabelo e ele vai brilhar, vai ficar melhor. Olha, ah, meu cabelo tá com as pontas moles, sabe? Meu cabelo tá elástico, tá? Com uma reconstrução. E aí você vai aprendendo a fazer, sabe? Pra mim, antes era um bicho de sete cabeças o cronograma capilar. E hoje em dia é tão simples, eu fico assim, meu Deus, como eu não entendia isso antes, né? Mas, enfim, é a experiência que traz esse tipo de coisa pra gente, né? Então, gente, mesmo esquema, efeito teia, cheiro maravilhoso. Ele é um produto que eu uso com muito mais frequência e eu amo ele, tá? Em primeiro lugar, não é à toa. Eu consigo usar ele com mais frequência no meu dia a dia. Quando meu cabelo tá meio ali, meio apagadinho, eu passo ele e ele fica, ó, impecável. Fica um verdadeiro espelho, brilhando pra caramba. E é a minha etapa favorita do cronograma. Eu acredito, gente, na minha opinião, assim, bem leiga, tá? Que a hidratação se encaixe melhor no meu cabelo porque eu faço muito uso de secador e chapinha. E isso vai tirando a água dos fios. Ó, tô fazendo uma analogia aqui bem, bem, assim, bem leiga, tá? Então, a hidratação tá sempre repondo a água que eu perco nesses procedimentos, sabe? Então, eu acho que, pra mim, fazer o equilíbrio dos três produtos foi essencial. São produtos maravilhosos. Eu antes ficava, ai, qual máscara que eu tenho que comprar pra fazer isso? Qual máscara que eu tenho que comprar pra aquilo, sabe? E agora, eu já tenho esses três e cumprem totalmente, assim, o que eu preciso, o que o meu cabelo precisa. O shampoo, você pode comprar o shampoo da linha Não Desespere e Repare. Eu não tenho mais, mas eu já fiz o vídeo dele, vou deixar aqui, tá bom? Já fiz vídeo mostrando o resultado. Inclusive, acho que foi... não, foi a nutrição que eu fiz no outro vídeo. Acho que foi a nutrição. Mas, gente, é uma linha maravilhosa, uma linha completinha. Tem lá no site deles, tá bom? Quem é de São Paulo, tem na perfumaria Beleza e Companhia, fica lá no Tatuapé. E vale super, super, super a pena. Os produtos da Plankton não são fáceis de se encontrar em qualquer lugar, tá? Por isso que eu indiquei pra vocês o site e também indiquei essa perfumaria. Porque não é toda a perfumaria que tem, eles são mais focados. Mas, gente, isso não significa que você não pode ter também, tá bom? É só entrar lá no site, dar uma olhadinha, eles têm uns kits legais. Tem até o kit mesmo, dá pra você comprar separado e ir experimentando. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, mal não vai fazer, tá bom? Pros seus cabelos. E, pra mim, na minha humilde opinião, foi a melhor coisa que eu fiz. De verdade, meu cabelo cresceu muito mais. Ele tá num brilho, sabe? Daqui pra cá, eu ainda tenho um resto de loiro, sabe? Um loiro antigo. Mas eu consigo manter bem, gente, com esse cronograma. E eu indico muito pra vocês. Eu amei, meu cabelo tá num brilho danado. Tá crescendo bem. Me perguntaram, gente, se eu senti que ajudou meu cabelo a crescer. Eu não sei dizer pra vocês, porque eu não fico medindo isso, sabe? Eu só vejo que ele tá crescendo e pronto. Não fico medindo. Eu ainda... Eu tenho, inclusive, uma linha deles que eu vou testar, tá bom? É que eu tô fazendo um teste de cada vez pra eu não me perder, assim, sem saber qual que faz mais efeito que o outro, sabe? Mas tem uma linha deles que é pra crescimento capilar, que eu quero fazer o uso. Já tá ali separadinho, me esperando. Mas eu não sei dizer pra vocês se ele acelerou o crescimento do meu cabelo, sabe? Quem vê de fora fala, nossa, meu cabelo tá enorme, Ju. Eu mesma, outro dia, tirei uma foto e falei, caramba, meu cabelo tá enorme. Mas eu não sei dizer pra vocês. Com certeza tem a ver, sim, tá, gente? Porque se você tá cuidando, o negócio tá fluindo ali. Mas lembrando, o cabelo cresce daqui. Então, se eu cuidar aqui, não vai fazer diferença no crescimento. A diferença que vai fazer é na estética do meu comprimento. Aí pode ser que fique melhor, eu não tenha que cortar e, consequentemente, eu acabo tendo resultado melhor, meu cabelo cresce e aí fica maior, sabe? Mas de crescimento em si, não sei dizer pra vocês, tá bom? Mas é isso. Se eu tiver que indicar algum produto pra vocês, é esse, com certeza. Compra e depois me conta o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve aqui no meu canal, deixa a sua avaliação, tá bom? Pra saber se vocês gostaram. E deixa comentário aqui também, pra saber se você usa esse produto, já usou, gosta, não gosta, qual foi a sua experiência, se você usa algum outro. Conta aqui embaixo pra mim, que eu adoro os comentários de vocês. E eu tenho certeza que vocês adoram esse tipo de vídeo também, que são os mais vistos e mais engajados aqui do canal, né? E me sigam lá no Instagram, pra vocês verem mais meus bastidores, dia a dia, pra vocês estarem aí dentro da minha vida também por lá, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!